Movimentos de Júnior, atenção, o Fast Six começa aqui, gol do título, largou mal e Betinho, inspiração, vai para a dianteira, mas já atacada pelo Trick Thunder Trick Thunder correndo para dentro, vai para a dianteira, vai tirando vantagem, meio corpo, corpo todo enquanto isso, pelo lado de fora, Epic Glory ganha terreno e vem buscar o segundo lugar com Betinho, inspiração depois aparece pelo meio de raia também, Fabulosa Love, já entraram pela reta de chegada e Trick Thunder manda na carreira, tem vantagem de um corpo todo, Fabulosa Love e Epic Glory vão carregando pelo lado de fora, cruzaram a seta dos 400, Trick Thunder na ponta, Fabulosa Love segundo, Epic Glory muito empurrada, vai buscar o segundo lugar, Trick Thunder na ponta, tem vantagem de um corpo e meio, dois para Epic Glory no segundo lugar, cruzaram os 250, Trick Thunder na ponta, Epic Glory aperta o cerco pelo lado de fora, o Leo pega duro de canhota, mas Trick Thunder vem bem na frente, Trick Thunder, Epic Glory, cruzam a faixa final, depois Betinho inspiração.